Até agora eu me emocionei, porque eu lembrei agora do cara que me falou isso aí, foi o falecido Rudinei, que é um músico de Lages aqui, importantíssimo amigo também, ele já é mais velho que eu, mas eu ali com meus 15 anos de idade, inclusive foi por estar apresentando junto com ele nos acústicos na noite, que eu conheci minha esposa. Ela foi numa lanchonete, e a gente tocando lá naquela pizzaria, na verdade, uma pizzaria. Lanchonete, faz tempo. Lanchonete e pizzaria. Lanchonete e pizzaria. Tudo emendado assim. Aí eu tava tocando lá, e foi lá que eu conheci a minha esposa. E o Rudinei, acho que foi nesse momento que a gente começou a fazer esses acústicos, que eu pensei assim, cara, eu acho que eu tô me encaminhando. Por que que eu digo isso? Porque eu comecei a ganhar dinheiro. Sim. Tipo, a gente começou a tocar bastante. Bastante mesmo. Tipo, se não fosse quase todos os dias, era de quarta a domingo. Ah, legal, bastante mesmo. A gente tocava de quarta a domingo. Então, assim, quando iniciou aquele movimento fortão lá, assim, com o César Minotti e o Fabiano, eu acho, assim, que ele é o sertanejo universitário, aquela coisa assim. E o Rudinei, a gente começava ali, ô, tira essa música aqui e projeta pra minha voz. Você conhece a minha voz, você sabe qual anota que vai ser melhor pra mim. Então tá, beleza. Pegava a tarefa de casa, levava lá e começava a tentar. Aqui, aqui, aqui. Bom, esse tom aqui é confortável pra ele, mas pode ser que não tocar aí três, quatro horas aí comece a ficar ruim por questão de voz. Então vamos dar uma ajustadinha aqui. Eu ficava fazendo esses trabalhos. Deu, ô, cara, ó que legal. Então eu já tô mexendo com música e tô ganhando com isso. Então, se eu não trabalhava com nada, digamos assim, fora a parte, que nem muita gente pensa, ah, o músico sempre tem um emprego... Um emprego normal. Um emprego normal é uma coisa ali, assim. Não, meu trabalho era música. Todo mundo que falava assim, ah, o que que você faz? Músico. E aí, beleza. Então, assim, isso foi dos meus 15 até meus 19 anos, mais ou menos. Tocando direto. Mas eu tocando direto. E eu refinto. É, aí já foi pra lugares mais longinhos, assim. Tipo, a gente já tocou... A região da Amores, assim, a gente tocava... Em tudo. Em tudo, sim. E a gente chegou a tocar em hotéis também. Cara, agora eu me lembrei que você tocou no casamento da minha prima. Em Campo Belo. Agora que você falou, eu me lembrei. Lembra, né? Como é que você falou, eu me lembrei. Casamento em Campo Belo, eu lembro que eu toquei com o Udinei, sim. Você e o Udine. E o Udine. Verdade, lembrei. Cara, me lembrei, tá certo? Me lembrei agora. Vocês estavam na mesa. Na esquerda nossa, assim, no cantão. Isso. O pai, a mãe, a Ana. Cara, nossa. Tu veio o meu hipocampo lá agora. Nossa, cara. Eu cheguei a ver. Campo Belo faz muito tempo. Em cima de um... Nossa, cara. É verdade. Pá, que legal. Acho que foi, sei lá, 2008, 2009, uma coisa assim. É, então, aí eu já tava meio que saindo. Tava assim, ó. Diretão. E tu tocava e cantava também? Cantar, como é que eu posso dizer? Eu era uma pessoa que fazia a segunda voz. Ah, tá. Legal. Às vezes o Udine ia lá, preciso ir no banheiro, pode segurar aí. Aí eu pegava umas duas musiquinhas que estavam lá na rádio ali, umas bandas que eu gostava, dava uma palinha ali. Mas eu sempre detestei a minha voz. Então, era aquela coisa assim, ó. De você cantar, mas meio que tipo introspectivo, sabe? Escondido. É, meio ali a voz, meio que voz de cabeça ali, assim. Não tinha nada muito assim de... Entendi alguma coisa, sabe? Entendia do que eu tava fazendo, mas não lapidava aquilo lá e tal.